Os pais levaram um susto quando chegaram nesta segunda-feira para deixar seus filhos na escola. E quem não levaria? Olha só como eles encontraram as salas de aula, todas reviradas. Os materiais escolares jogados no chão, os armários esvaziados e o que tinha dentro foi perdido. Além dos objetos, sonhos e a esperança em ver a educação progredir. As imagens aqui de uma das salas da escola nos deixam muito tristes. Vejam só, os lápis de colorir, as mesas, os brinquedos dos alunos, está tudo revirado. Aqui na parede as tintas dos estudantes foram jogadas e aqui no quadro negro a marca do vandalismo. Recado que segundo os pais dos alunos não foi deixado pela primeira vez não. Esse já é o terceiro arrombamento em dois meses na unidade Monsenhor Frederico Chaves, que fica no bairro São Francisco. Os vândalos entram por esta grade que está toda empenada e como não tem segurança, fica fácil fazer o que eles bem entendem. Foi aberto o boletim de ocorrência, certo? Foi encaminhado ao conhecimento da CEMED, do secretário. Não resolveu nada. A escola não tem segurança nenhuma, nem durante o dia, nem durante a noite. É abrigo de marginal, certo? E aí agora eles voltaram pela terceira vez e vocês estão vendo aí o desmando, né? Nas paredes, os versos do poema traduzir-se de Ferreira Goulart que é uma questão de vida ou morte, será arte. Foi uma das poucas coisas que ficaram intactas. A lição de hoje, elas aprenderam na prática o que é vandalismo.